Fala galera do Foco Investe Educação Financeira, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje a gente vai estar ensinando como comprar ações ou fundos imobiliários na prática, beleza? Hoje a gente está usando aqui a plataforma do Banco Inter, é uma corretora que eu gosto de utilizar devido a questão da taxa zero. Então assim, você entrou, criou a sua conta na corretora, é muito fácil, beleza? Basta você clicar em investir, vai ter um questionário para você descobrir qual é o seu perfil de investidor. Vou estar aqui, ocultando aqui, descobrir o seu perfil de investidor e a partir desse momento você vai ter acesso ao Home Broker, que é onde você vai estar fazendo acesso ao mercado, à Bolsa de Valores, beleza? Home Broker você pode comprar ações, fundos imobiliários e outros investimentos. Então, clicou no Home Broker, aí você já vai estar tendo acesso aqui a ele. Demora geralmente de um a dois dias o primeiro acesso. Aqui tem algumas ações e fundos imobiliários já cadastrados, que eu costumo comprar frequentemente, que eu já deixo na minha carteira aqui para poder fazer essa compra. Mas vou fazer aqui do zero, beleza pessoal? Então aqui vou cadastrar aqui um exemplo. Vou aqui apagar, passar a nepa para a gente estar comprando aqui. Hoje eu vou comprar um papel apenas aqui. Quem vai comprar no lote de 100, só digitar SAPR4 se for a ação preferencial, SAPR3 se for a ação ordinária e SAPR11 se for a Unity, beleza? Porém, se você digitar somente esse código aqui, vai ser ofertado para você em lotes de 100, que é o lote padrão, beleza? Ah, mas eu não tenho condição de comprar o lote padrão, beleza? Digita, por exemplo, SAPR4 e coloca F. Você vai ter acesso a um mercado fracionário, onde você pode comprar de 1 a 99. Digitou o código? Clica no mais aqui, que ele vai adicionar para vocês o papel. Papel já cadastrado na nossa carteira, beleza? Então aqui, cadastrou, SAPR4. Você vai clicar no papel, vai abrir essa aba para você aqui. Isso se você estiver fazendo o acesso via smartphone, beleza? Tem aqui o valor 4,6, valor de compra 4,5, valor de venda 4,6. Se eu colocar esses 4,6 aqui, vai ser fechada essa compra aqui na hora, beleza? Se eu colocar menos, vai demorar um pouquinho, mas até bater esse valor vai estar fechando. Então vamos lá comprar uma ação de Sanepar. Aqui, vou estar pausando o vídeo aqui. Só enquanto eu digitava minha senha ali, eu pausei o vídeo, beleza, pessoal? Aí, digitou a sua senha aqui. Ó, apresado cliente, deseja realmente efetuar a operação abaixo? Sim. Ordem enviada, executada, beleza? Acabei de comprar aqui uma ação de Sanepar. Então você pode ver com isso, pessoal, que com menos de 5 reais você consegue comprar aí na bolsa. Ótimas empresas, ó. Sanepar. Lembrando que não é uma recomendação de compra ou de venda, beleza? Então vamos comprar agora um fundo imobiliário, ó. A gente tem aqui, ó, Tord. Cliquei no CVC. Vamos voltar lá. Pessoal, o vídeo deu uma cortada aqui e acabei conseguindo abrir pra vocês o perfil do investidor, ó, beleza? Antes de você entrar no Home Broker, você vai ter que preencher esse questionário aqui. Vou preencher com vocês rapidinho, beleza? Este é o meu perfil, hein? Lembrando que não é indicação de nada aqui, ó. Não tem formação acadêmica na área, mas possui experiência profissional. Quando pretende resgatar os seus investimentos, qual o seu objetivo? Mais de 3 anos não possui plano para resgate. Investimento em renda variável é para longo prazo, hein? Qual percentual de perda do valor investido causa desconforto? Acima de 20% no curto ou médio prazo. Quais operações e produtos você tem familiaridade e experiência quanto ao funcionamento e risco? Renda fixa, poupança, renda variável, fundo de investimento, derivativo, não sei, não mexe, viu, galera? Nos últimos 12 meses, qual percentual da sua renda mensal e com qual frequência você investiu? Acima de 20% fazendo até 12 aplicações. Quais operações você realizou nos últimos 12 meses? Poupança para reserva de emergência, renda fixa, a gente tem também para reserva de oportunidade, renda variável, ações, fundo de ações, fundo de investimento, às vezes eu compro algum que está interessante, ele é uma gestora que eu conheço, continuar. Como é a distribuição do seu patrimônio no mercado financeiro? Mais de 50% em renda variável, restante em renda fixa. Em que momento de vida você se encontra? Estou iniciando a construção do patrimônio, já construí o meu patrimônio, mas tenho despesas elevadas. Estou iniciando a construção do meu patrimônio. Você é um investidor arrojado. Esse é o meu perfil, viu, galera? Confirmar. Aí aqui tem essa questão de senha aqui, eu vou pausar. Digitou a senha? Autenticar. Pronto. Aí está liberado para vocês aqui. Geralmente vai demorar de 1 a 2 dias para você ter acesso ao Homebrook. Então a gente já fez uma compra de Sanepar. Agora a gente vai entrar lá e vamos comprar um fundo imobiliário, beleza? Só abrir aqui. Vamos comprar então fundos imobiliários agora, hein? A gente comprou um papel de Sanepar. Fundo imobiliário, pessoal. Fundo bem em conta aí, ó. Na faixa dos 10 reais, MXRF11. Digitou o código, apertou o mais. Vou adicionar aqui também, Tord11. Outro fundo que eu gosto também. Não é recomendação, mas baratinho. Para quem quer começar a investir aí, ó. Vamos comprar. Ó. MXRF11. Abriu aqui. Aquele mesmo esquema. Vou comprar um, ó. 10,49. Ó o valor, pessoal. Colocou. Vou pausar aqui que tem a senha. Digitou a sua senha. Enviu a ordem. A ordem está aí aberta, não fechou. É aquele esquema que eu falei com vocês. O valor está um pouquinho abaixo. Está sendo a venda em 10,50. Se eu colocar 10,50, fecha na hora, beleza? Agora a gente vai comprar outra cota. Agora a gente vai comprar uma cota do Tord. Cadê? Tord11 aqui, ó. Outro fundo imobiliário, viu, pessoal. Final 11. Geralmente, ou é fundo imobiliário, ou é código de ação de Unity, beleza? Que é aquela cestinha de ações, ó. Mesmo esquema. Já digitei a senha. Senha já está salva aqui. Apresado cliente. Deseja realmente efetuar a operação abaixo? Sim. Ordem enviada. Ordem executada, beleza? Então aqui. Fizemos aqui hoje uma compra de uma ação de Sanepa, né, no fracionário. Uma cota de MXRF11. E uma cota de Tord11. Esse MXRF11, até no final do dia, ele fecha. Mas se eu quiser fechar ele agora aqui, pessoal, olha só pra você ver, ó. Se eu tiver, por exemplo, com pressa ou com medo do preço subir, clica aqui nesse lápis pra você poder editar, ó. E eu aumento aqui a um centavo, que é o preço de venda. Vai fechar, ó, automaticamente, ó. Porque você pôs o valor executado. Então fizemos aqui, ó, 10 mais 10,50 aqui. 20,87 com 4 aqui, ó. 24,87 com 6. Praticamente aqui, ó, 25 reais a gente conseguiu investir. Com apenas 25 reais eu tenho duas cotas de fundo imobiliário e uma ação. Então você vê que com valores baixos já é possível entrar aí de maneira diversificada, né, no mercado de ações e fundos imobiliários. Mês que vem, pessoal, já vou tá recebendo aí dividendos, né, dessas cotas aqui de fundos imobiliários que eu tenho, né, e futuramente aí até dessa ação. Vou tentar mostrar pra vocês ali rapidinho no extrato, como é quando aparece, quando você recebe dividendos. Os dividendos, pessoal, aparecem no seu extrato, caem na sua conta mesmo, como se fosse um depósito. Olha aqui, ó, crédito evento B3, provento, rendimento de 25 DEVA11, que é outro fundo imobiliário que eu tenho, ó, crédito evento aqui, ó, 410 TOR de 13, que foi a subscrição que eu entrei, ó, rendimento de 100 MXRF11. Cai aí na sua conta todo mês quando é fundo imobiliário, hein. Todo mês praticamente, a não ser que tenha algum problema, você vai tá recebendo aí dinheirinho como se fosse um aluguel, né, dos fundos imobiliários, aqueles que eu comprei lá. Então assim, vocês podem observar que no vídeo de hoje, né, a gente investiu aí, ó, 25 reais e já tem dois fundos imobiliários e uma cota de ação aí, ó, pra quem tem interesse, foi mostrado hoje aqui na prática e de maneira rápida e simples como invertir na prática através de uma corretora sem taxas, beleza? Tem também o RICO, né, a corretora RICO, a CLIA Investimentos, né, a Easy Invest também com taxa zero, beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou, né, já deixa o seu gostei aí, se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. E aí E aí E aí E aí